Segundo o Ministério da Saúde, de cada 10 brasileiros, 8 não consomem frutas diariamente. Boa parte não abre mão de refrigerante e só um terço faz atividade física regularmente. O resultado dessa combinação é o aumento dos índices de sobrepeso e obesidade da população brasileira. Os índices de sobrepeso e obesidade são assustadores. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. 51% da população brasileira encontra-se acima do peso. E dados mais preocupantes é que apenas 15% da população brasileira pratica exercícios físicos regularmente. Então as consequências do sobrepeso e da obesidade são inúmeras. Desde a hipertensão arterial, diabetes mellitus, aumento do colesterol e consequentemente as doenças cardiovasculares. que hoje se revelam como a principal causa de morte no mundo. Ingrid sentiu na pele as consequências do excesso de peso. Aos 27 anos, chegou aos 85 quilos e a estrutura óssea do corpo dela não aguentou. Foi diagnosticado que eu estava, além da condromalácia que eu já sabia que tinha, eu estava com bucite no joelho, desgaste no menisco e bucite no quadril. Tudo por conta do peso. Aí o médico olhou para mim e disse, bom, ou você emagrece ou você vai acabar indo para a cirurgia porque seu joelho não vai aguentar. Já estava muito acima do peso, já estava obesidade grau 1. Para diagnosticar o sobrepeso e a obesidade, é preciso fazer o cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea. Você divide o peso pela altura ao quadrado e se esse resultado for acima de 25 quilos por metro quadrado, a gente define como sobrepeso. E a obesidade, esse resultado vai ficar em torno de 30 quilos por metro quadrado. Eu estava triste, eu comia, eu estava feliz, eu comia. Comer para mim era a solução de tudo, então eu não percebia. Quando eu caí em mim, que eu me vi no hospital tomando o remédio na veia, porque eu estava gorda, aí eu disse, não, vou ter que acordar para a vida e fazer alguma coisa. Foi então que Ingrid procurou uma nutricionista e resolveu mudar completamente de vida. Mudou muito, eu não comia salada, não comia nada de salada realmente. Suco, fruto, era muito difícil. Então foi realmente uma mudança bem grande, bem drástica na minha alimentação. O que é que eu proponho? A primeira mudança, vamos pegar esse seu café da manhã, vamos trocar o leite pelo desnatado ou vamos retirar esse leite. Vamos tomar um pouquinho de café, vamos fazer um suco. Se ele não tem uma certa adesão ao suco verde, vamos primeiro para o suco de fruta. Vamos trocar o açúcar pelo sem açúcar. Onde ele vai se habituando e vai realmente perdendo peso de uma forma que ele não sofra. Cada vez que eu fiz os resultados eu me motivava mais. No primeiro mês de dieta eu já perdi 7 quilos. Então assim, foi quando eu vi 7 quilos, foi a hora que eu olhei, eu consigo. E conseguiu mesmo. No total foram 20 quilos perdidos. Ela passou do manequim 46 para o 40 e o principal ganhou qualidade de vida. Eu me sinto menos cansada, durmo melhor, acordo mais disposta, esteticamente nem se fala. Minha autoestima está muito melhor, eu realmente estava com a autoestima muito baixa. Então ter emagrecido me deu essa autoestima, estou me enotando mais vaidosa. Por causa do problema no joelho, a psicóloga não fez atividade física durante o processo de emagrecimento. Mas os exercícios também fazem parte do tratamento da obesidade. Mudar de vida só depende de você.